Fala pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do nosso canal Galera, e hoje trago mais uma novidade referente ao mercado pago, tá? Mais especificamente ao cartão de crédito mercado pago, é isso mesmo Não sei se vocês foram notificados com essa mensagem, mas creio que a maioria dos clientes Receberam essa notificação do mercado pago em relação à pontuação do cartão de crédito, tá bom? Se você for um desses, já aproveita e deixa aqui seu like, se inscreva em nosso canal E não deixe de ativar as notificações para não perder as próximas novidades, tá bom? Bom galera, antes de mostrar a notificação do mercado pago, vou deixar na descrição desse vídeo Alguns links para abertura de contas, mais cartões de crédito que estão com ótimas taxas de aprovação Inclusive vou deixar o link para abertura de conta no Banco Inter, mais cartão de crédito com cashback, tá? Você abrindo com meu código de indicação, você ganha R$10,00 de volta no Intershop para comprar o que quiser E através do meu e-mail você tem acesso ao grupo de WhatsApp aqui do nosso canal E também ao convite para o cartão de crédito Trig, que está com ótima taxa de aprovação, tá bom? E sem mais delongas, vem comigo conferir a notificação enviada pelo mercado pago Bom pessoal, se eu for vir aqui na aba notificações do mercado pago, tem essa mensagem Nível 6, mais perto, agora todas as suas compras no cartão de crédito mercado pago Valem pontos no mercado pontos, saiba mais Vou clicar aqui na mensagem, tá pessoal? E aqui temos a seguinte informação Cartão de crédito mercado pago, e você? As compras do cartão de crédito mercado pago agora valem pontos Alcançar o nível 6 nunca foi tão fácil Tem acesso a É que tem uma opção, né galera? Solicitar cartão Não vou solicitar, pois já tenho aqui o cartão de crédito, né? Do mercado pago já liberado, já disponível para mim E aí pessoal, quero te informar que a partir de hoje, quem recebeu essa notificação Agora pode comprar no cartão de crédito, tanto no mercado livre, quanto em lojas físicas E vai pontuar, tá pessoal? Cada compra que você fizer, você vai ganhar pontos aí no seu cartão de crédito do mercado pago E vai avançar de nível Dependendo das compras, você pode chegar o mais rápido possível ao nível 6 E claro, né galera, que chegando ao nível 6, você tem vários descontarços aí Se você é um comprador do mercado livre, né? Você tem vários produtos com 50% de desconto E até 100%, né? Dependendo da sua pontuação no mercado pago, tá bom? E sem falar, galera, que para conseguir os aumentos de limite nos próximos meses Fica bem mais fácil também, tá? Quanto mais relacionamento com a instituição você tiver Mais chances você tem de estar conseguindo um aumento de limite aí No cartão e também nas demais linhas de crédito Agora me contem aqui se você também for notificado com essa mensagem do mercado pago, tá bom? Lembrando que seu comentário é muito importante para a nossa comunidade Aproveita para deixar o like e se inscrever no canal E assim que sair mais novidades, você recebe em primeira mão Um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo Tchau, tchau!